Você pode ver O nome do EP é Paranoia É um EP em colaboração com o KVNS Que é um produtor aqui da ilha Lá do Norte Lá do Santinho E é um dos mano que Assinou a maioria das minhas músicas Na produção do beat Desse Trampo Paranoia Ou já da vida? Já de todos os trampos que eu tenho Como o Durt Irie É uma parceria forte É uma parceria que rola já de um tempo E esse EP na verdade Foi o primeiro EP que a gente lançou Em colaboração Mas antes a gente tem mais de 20 músicas Então veio esse EP Paranoia Que eu lancei agora em dezembro E idealizamos esse clipe Essa música aqui é do clipe? Qual é a música mesmo? Pipe Nós tocamos aqui hoje essa música A galera que estava ligada E aí saiu nesse trampo E vocês fizeram o clipezão aqui em Floripa mesmo? Foi por agora que aconteceu esse trampo? Sim mano, a gente gravou Eu acho que foi em novembro ali Tá ligado? Final de novembro assim E foi uma parada bem natural assim Tá ligado? Tem o Lucas Starboy Que é um mano também Que tem umas faixas também Também trampo Ele produz Ele mandou pergunta pra ti Tá aqui no Instagram Mandou Depois eu revelo Mano é Cria o adazaro ali também Da armação ali Fechamento total Tá ligado? E... E daí rolou A oportunidade de a gente estar fazendo Esse trabalho junto Tá ligado? Ele chegou Filmou o clipe ali com a gente Tá ligado? Aí editou também Fez uma edição da hora ali E aquilo né mano Foi o mano que fez então Nós estamos trabalhando Conforme a gente A gente Foi o Lucas Starboy Que fez isso mesmo aí Que tu falou? Sim, sim Ele fez a edição Do clipe que vai sair dia 5 Que da hora mano Cheguei ali junto Com as ideias O cara é avançado É novo não é mano? É pô Total pô Moleque é pra frente total E é isso mano Mas vai sair Não é no canal dele É no teu canal Lá no Youtube né? Isso, isso pô Só procurar por esse Esse vulgo Esse nome Dirt Irie Isso aí mano Vamos explicar por que Que isso Que isso Tchau 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 Tchau